Perdona aqui de estar afunando Aquele um bebo no chão voo Mãe 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 E por lá santo o marandone, é bichostante, de uma licea salta, renda o sol, não bapitza, manorata. E por lá santo o marandone, é bichostante, o bapitona faça um novo, não obeda lá no novo. Tira, 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 a stareta da porta-ricchesse, como é o amarese, se mancia a bebezze e não resta. Tira, 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 a stareta da porta-ricchesse, Como ela amareça, a arranca a pereça, e não rindar a mim de que. Amare, eu não vou avisar até o maior, Vila da pista não faz sentido. Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh